grande força. Então, o doutor Silvio trincou esse grupo, não volta, eu disse ontem, cristal quebrado, não volta jamais, o PSDB não volta, não acredito. Sobre o Luciano, ele vai ser candidato, só vejo uma possibilidade dele, não sei, uma. E ele sendo com o MDB, acredito que ele, prefeito, e o MDB indicando vice. Só uma possibilidade. Eu acho, minha avaliação, minha. Alguém pode discordar, não discordar, a partir do que eu tenho ouvido, inclusive, nos bastidores de Tucanos. Se o pré-candidato do PT, Fábio Novo, convidasse o Luciano para ser vice dele, ele toparia. Vamos agora para a manchete da Apoliana, porque a Apoliana mostra que nessa solenidade aí do Joel, Silvio Mendes esteve à vontade com os vereadores, muitos pessoístas, muitos novistas também, Apoliana. E teve reconciliação, Amadeu. Eu falei ali, se ele não, doutor Silvio Mendes, não foi cumprimentar a Luciano Nunes, se os dois não se falaram, teve rodinha. Gente, olha, a sessão de entrega de título lá na Câmara, as que tem, geralmente são esvaziadas pelos vereadores. Geralmente tem muitos convidados, os familiares, amigos, mas os vereadores dificilmente aparecem, às vezes aparece só o proponente. Mas hoje tinha uma lista imensa de vereadores. Tem várias imagens aí, por exemplo, a gente tem o vereador Marquinhos Costa, conversando ali de pé de orelha, com o doutor Silvio Mendes. O papo estava bom, o papo estava envolvente, interessante. O vereador Marquinhos Costa, que é da base do prefeito doutor Pessoa, tem mais imagens aí. De mão dupla, de mão dupla, hein? Exatamente. De mão dupla. Olha aí, ó. Olha o Luiz André. Luiz André, Edson Melo, Venâncio Cardoso. Vereador e secretário, Luiz André. É, todo mundo conversando ali, o Silvio Mendes sorridente, empolgada. Ah, o Venâncio, Edson Melo ali, ó. É. Olha o Venâncio aí. Venâncio com o Silvio Mendes, tirou foto, Venâncio. Ele que disse pra mim, você lembra, eu trouxe aqui, ele disse que junto com o Evandro Edson, é um dos mais novistas da Câmara. Foi, foi, foi. Você lembra que eu falei? Você falou. Tirou foto com o doutor Silvio Mendes. Luiz André. Olha aí. Marquinhos Costa. Então, ele teve realmente cercado. Até conversa de pé de ouvido com o presidente da Câmara, teve, Amadeus. Teve também, olha aí, ó. O presidente da Câmara, Edson Samuel, foi lá receber. Foi ele que presidiu a sessão de entrega de título. Não teve esse negócio de, ah, porque a oposição não vou participar. Olha aí, olha lá vai. Sorridente, eu perguntei, presidente, foi combinar o que? Não, era uma pescaria. Pronto. Mas nós também disse que era pescaria. E a reconciliação... Olha o Leonardo lá, ele ali escoltando. Estava. Ali é o Marco Antônio Ares, ali atrás, é? Isso, é ele ali atrás. É, o doutor Marco Antônio Ares. A reconciliação que eu falo é com o vereador Luiz André. Aquela segunda imagem que a gente colocou. Você lembra, Ari, que Luiz André teve aquele conflito com o doutor Silvio Mendes na última campanha? Na época do União Brasil, né? Na época do União Brasil. E a brincadeira que teve lá foi que o Luiz André disse, olha, eu ainda tô no União Brasil, não saí de lá não, viu? E o Silvio respondeu, ele disse, não, tudo bem, você pode ficar, não tô expulsando ninguém, então... Cadê ele com os tucanos, Napoleano? Tá, tem uma outra foto, aquela com o Edson Melo, né? Mande aí, que não apareceu aí, não. Não apareceu, não, né? Apareceu, não. Ali o Edson Melo e o Paulo Lopes na frente. Não, mas tem uma foto deles dois. Não, mas tem uma foto deles, peraí. Porque choram os tucanos. Silvio com os tucanos, vocês dizendo, esse Ari tá todo afoito aí, não sei o quê, com afoiteza, afoito de afoiteza, mas a Napoleano vai mandar aí, ó. Tá aí, ó. A foto do doutor Silvio com os velhos. Olha aí, Farol! Eu vou mostrar, vou descrever e vou derrubar. Ah, faça. A foto tem doutor Silvio Mendes, o decano Edson Melo, silvista, não tem pra onde. Decano Tucano. Isso, decano Tucano. Nós temos o vereador Paulo Lopes, que também é silvista, eu acho que não há dúvida, né, sobre isso. Sim. Venâncio também, né? Venâncio apareceu ali. Teve lá, teve Silvio com o Venâncio, um abraço. Ou seja, só faltou aí quem? O PSDB, o Gustavo. É, onde será que ele estava, Madeu? Vamos mostrar onde é que ele estava? Vamos? Primeira mão aqui? Põe, mostre, mostre. Põe aí, Nájio, onde é que estava o Tucano? Onde estava o Gustavo? Meu Deus, onde estava? Ah, estava com o pré-candidato do PT, Fábio Novo, ao lado da vereadora Elzuíla Caliste, fazendo pré-campanha, visitando futuras obras do OPA, o orçamento participativo. Foram juntos a Vila Irmã Dulce, Teresina Sul, Torquato Neto, Povoado Torrões. Mas, então, não era bem assim, todos os tucanos. É, não eram os quatro, só três, são só três. Agora, vamos ver. Não, vou falar a verdade aqui. Está dois a dois no Ninho Tucano. Está dois com o Fábio Novo e dois com o Silvio Mendes. E nem um com o Luciano. E quantos estão com o Luciano? Nenhum. Só o Fernando Saiz. Não, eu pergunto, ele não fala não, ó. Ele se cala. Não, não, pelo amor de Deus, eu sei que você odeia o Luciano e a pré-candidatura dele, mas ainda assim ele vai ser pré-candidato a prefeito, mesmo que você não queira. Que você não deixe, que você não permita, que você não aceite, a não ser que ele seja visto o Fábio Novo. Meu amigo Luciano Nunes, um dos quadros mais preparados da política pialiense, meu amigo Luciano Nunes. Oh, eita, era para fechar o... O que foi, rapaz? Não, porque eu falei aí, deu falso, aí foi falso, deixaram o café aberto. Mas isso eu disse para ele, quando ele estava pensando, estava naquela período de disputar o governo em 2018, aí eu disse para ele que eu tinha disputado em 2016. Eu já passei por isso, Luciano, ser candidato e ser abandonado, já passei por isso. Olha, Luciano, é uma experiência enriquecedora pessoal, pergunte para ele se eu não disse isso. Mas isso não é privilégio do Luciano, não. Afinal de contas, quantos vereadores do MDB estão com o Marco Aurélio? Olha, só um. Mas ele não é do PSD, ele é do PSD. É do PSD. É, e só tem um. Mas vamos lá, tem um, tem um. Ó, tem uma foto aí, ó, a Pauliana mandou uma foto nesse minuto aí, ao vivo e se mexendo, Farol. Muito bem. O Marquinhos Costa, que vocês foram botar aí, o Ari já ficou com maldade. Ah, o Marquinhos Costa é com o doutor Silvio aí, toma, Farol. Não, ele está com o doutor Silvio, não, ele está com o doutor Pessoa, firme e forte. E o Alain Brandão também. Marquinhos Costa, em breve, vai se filiar ao PL. Ah, então... Rapaz, a política... Ô, Apoliana, para de mexer na minha manchete. A manchete também é minha. É, ela também. Quem permitiu, o Marquinhos Costa estava soldando o Silvio Mendes, rapaz. A política é volátil, minha gente. É, estava soldando o Silvio Mendes, e aí vai fazer campanha. A política é volátil. Vamos ver aí, vamos ver aí, então, essas duas aí, eu vou gostar de ter uma força. Ah, é, porque é manchete minha, mas é dela também. É, eu tenho uma da inteligência artificial. Não é dela não, é da inteligência artificial, não é dela não. Leonardo Eulálio, risca o chão e avisa. Eu tenho a força. Não, direito, vai Apoliana fazer ali. Vai, Apoliana. Vai. Eu tenho a força. Rapaz, aí a Apoliana aí conhece. Consegui invitar, até a vó adora isso. Na PL terá quatro vereadores. É isso. É isso, Apoliana? Sim, Leonardo Eulálio é quem dá as cartas no PL e não tem história. O partido que está autorizado por Valdemar Costa Neto, aqui no Piauí, a fazer aliança com partidos da centro-direita. Tem lá as imagens, foi hoje, né? Tem hoje aí algumas imagens da movimentação do presidente do partido aqui em Terezina. A gente está vendo aí na foto com ele o Jaciel Silva, que é presidente do PL Jovem, e a Denise Almeida, presidente do PL Mulher, já articulando o evento que vai acontecer no dia 22 para a filiação de novos membros ao partido. O Leonardo disse que vai ter vídeo com pronunciamento do Valdemar, vai ter vídeo com pronunciamento da ex-primeira-dama Michele, vai ser lá no Salão Nobre da Câmara, e tem outro registro dele com o vereador Bruno Vilarinho, que também vai se filiar ao PL para disputar a reeleição. Então, eu já falei de Marquinhos Costa. Tá aí, ó, terá quatro. Quem são os quatro? Marquinhos Costa, o próprio Leonardo, Bruno Vilarinho e a vereadora Terezinha Medeiros, uma chapa muito forte para disputar pela base do prefeito doutor Pessoa, já que essa aliança com os republicanos está autorizada de cima para baixo. Não tem essa mais de discutir se o PL fica ou não com o prefeito doutor Pessoa. Então, a frase aí dele é certa, né? Como é a frase dele, como é ali, que é a frase do... Eu tenho a força. Eu tenho a força. Eu tenho os votos. Eu tenho a força. O ananista... Pelos poderes. Tá aí, repita. Eu tenho os votos. Mas o... Só que o Arica, ele derrubasse o ananista.